Como vocês estão vendo aí, o dono do carro trouxe esse Renault Clio reclamando que ele arranhava uma marcha e tinha uma certa dificuldade no engate das marchas do carro e um leve ruído no rolamento. Aí desmontando esse câmbio, foi o que vocês constataram comigo, aquela nojeira dentro do câmbio, daquela graxa. E foi feita uma análise, foi constatado que ali foi colocado um óleo errado nesse câmbio e esse óleo errado, ele virou essa graxa dentro do câmbio. Então o risco desse câmbio ter travado era muito grande, só que o rapaz teve muita sorte que não travou. Ele deu esses inícios só de engripamento, de roncar, de arranhar marchas. Então o que a gente fala é o seguinte, atenção nessas trocas de óleo, de câmbio, de motores e sempre utilizar o óleo correto, para não ter esses convenientes de você ter que abrir e fazer um câmbio de bobeira. Agora nós vamos montar esse carro novamente, vamos testar ele, aí vocês vão acompanhar passo a passo como ficou o serviço. Beleza? E aí Obrigado.